Mais de uma tonelada de cocaína foi apreendida na noite de sexta-feira, viu? Na BR-251, em Montes Claros, no norte de Minas. Isso pela Polícia Rodoviária Federal, né? E também com o apoio da Polícia Militar. Gente, um prejuizão, viu? O homem de 39 anos foi preso. Essa é a maior apreensão desse tipo de entorpecente realizada pela PRF no Estado nesse ano, viu? A ação gerou um prejuízo, sim, superior a 205 milhões de reais para o tráfico de drogas. Eita coisa boa! Balança aí! Os 1.140 quilos de cocaína estavam distribuídos em meio à carga de pacotes de areia higiênica para gatos. Durante a fiscalização na carroceria do caminhão, os policiais observaram diversos fardos diferentes ocultados no fundo do veículo. A droga foi encontrada pela Polícia Rodoviária Federal e pela Polícia Militar em um caminhão, na BR-135, em Montes Claros. O veículo teria sido abastecido no Estado de São Paulo e teria como destino final Salvador, na Bahia. E através desse trabalho conjunto, foi acionado a equipe de inteligência que passaram a monitorar um veículo suspeito de estar trazendo entorpecentes da cidade de São Paulo, capital, até a cidade de Salvador. Diante disso, esse veículo, esse caminhão, foi monitorado, foi abordado aqui no município de Montes Claros. O motorista trouxe grande nervosismo, o que motivou essa suspeita aí. E de acordo, assim que foi realizada uma vistoria nessa carga, já foi percebido pelos policiais que havia cargas diversas, inconsistentes, como uma carga comum. Diante disso, foi realizada busca com autorização do motorista, o abordado, e aí foi localizado mais de uma tonelada de substâncias semelhantes à cocaína. A droga foi localizada com auxílio de cães farejadores. Segundo a PRF, essa é a maior apreensão de cocaína realizada pelo órgão em Minas Gerais este ano. A ação, que foi orientada pela área de inteligência da PRF, gerou um prejuízo superior a 205 milhões de reais para o tráfico de drogas. A PRF tem trabalhado excessivamente, diutornamente, trabalhando com abordagens específicas, fiscalizando em trechos também ao longo aqui da rodovia BR 251 e 365, e muitas vezes também com a parceria da Polícia Militar em operações conjuntas. Tudo que é para a segurança pública, que vai somar, o esforço é sempre bem-vindo, e não tem ego da parte da PM, nem da parte da PRF, em prol da sociedade, tudo é válido. Questionado sobre a droga, o caminhoneiro informou que não iria fazer nenhuma declaração. O homem, de 39 anos, foi preso e levado para a delegacia da Polícia Federal.